Música Esse é o seu canal PS Video Aulas. A aula de hoje é sobre topografia, nivelamento geométrico composto. Nivelamento geométrico. Pode ser realizado utilizando-se uma simples mangueira de nível ou instrumentos. O mais indicado nesse caso seria o nível ótico, mas também pode ser feito com teodolito ou estação total. Equipamento auxiliar, régua, graduada ou mira, no caso da estação total, seriam os prismas. Nivelamento geométrico simples e composto. Simples. Quando queremos determinar a diferença de nível entre dois pontos do terreno utilizando um único procedimento. Composto. Quando são necessários vários procedimentos intermediários para determinar a diferença de nível entre dois pontos do terreno. Então, eu tenho um terreno onde eu quero determinar a diferença de nível entre dois pontos. Que é exatamente esse DN que está representado. Só que se o terreno tiver uma declividade muito grande, fica complicado de eu fazer esse procedimento porque não vou conseguir enxergar a régua. Então, para isso, a gente particiona o processo. Então, como vocês estão vendo aí, eu vou instalar o procedimento 1, que está entre o RN1 e um ponto de mudança, que é o 1, no caso, PM1, ponto de mudança 1. Se fosse um simples, isso aí já era suficiente, fazer um procedimento desse. Agora, no caso do composto, eu vou fazer vários. No caso aí, nessa situação problema, vamos fazer três vezes o mesmo procedimento. E aí, eu vou ter dois pontos de mudança. Exemplo. Calcule a diferença de nível entre RN1 e RN2. Então, vocês estão vendo aí, foi dado a cota do terreno inicial de RN1, que é 30 metros, visadas de ré e visadas de vante. Visada de ré é para trás e vante é para frente. Então, eu coloquei código de cores para ficar de fácil entendimento para vocês. Primeiro, a providência é fazer, criar uma tabela para sistematizar os cálculos. Como vocês estão vendo, então, tem estação, onde vão estar listados os RNs e os PMs. Depois, a visada de ré para uma coluna, o AI, que é a altura do instrumento, VV, que é a visada de vante. E, finalmente, a coluna das cotas do terreno. Primeira providência é identificar todas as visadas de ré e preencher corretamente a tabela. Notem que tem um X em RN2. Por quê? Em RN2, vocês observam que não há visada de ré para aquela régua, apenas visada de vante. Assim como, quando eu for preencher também as visadas de vante, verifique que na primeira régua, ou mira, que está aí em RN1, você não tem visada de ré para ela. Aliás, desculpem, não tem visada de vante, apenas a visada de ré. Por isso que tem o X aí também na primeira posição. Então, essas observações são muito importantes, porque se você preencher errado esse início, todas as contas que você fizer na tabela também vão ficar erradas. Depois, vamos preencher a cota do terreno. Se essa cota não existir, ou você quiser abstrair, você pode colocar também como sendo zero. E aí você vai ter a diferença de nível em relação àquele zero que você arbitrou. O primeiro cálculo é da altura do instrumento no primeiro procedimento, que esse cálculo é um pouco diferente para os demais pontos. Então, o AI vai ser igual à visada de ré atual mais a cota atual. Então, é só somar esses dois valores, 0,56 mais 30 metros, que dá 30,56 metros no AI. O segundo AI já vai ser a cota anterior, no caso, que já foi calculada, Então, substituindo os valores, a altura do instrumento em PM1 vai ser determinada por 30, que é a cota anterior do terreno, 1,90, que é a visada de ré atual, 0,56, que é a visada de ré anterior, e 0,40 metros, que é a visada de ré atual. Com isso, eu vou ter 29,06 metros. E o cálculo da cota? Cota atual é igual a AI atual menos visada de ré atual. Então, para calcular a cota de PM1, é só eu pegar o valor que está em AI, que é 29,06, menos 0,40, que dá igual a 28,66 metros. Vamos calcular agora o segundo PM. Então, PM2, no caso, a altura do instrumento, vai ser igual a 28,66, que é a cota anterior, menos, aí, tudo isso entre parênteses, 2,58, que é a visada de ré atual, menos 0,40, que é a visada de ré anterior, menos ainda também a visada de ré atual. Com isso, eu vou ter que a altura do instrumento em PM2 é igual a 26,77 metros. Vamos calcular agora a cota de PM2. É só pegar a altura do instrumento atual, que nós calculamos anteriormente, que é 26,77, menos a visada de ré atual, que é 0,29, que dá 26,48 metros. Finalmente, para fechar o processo, a cota de RN2 vai ser igual a cota anterior, menos, e entre parênteses agora, visada de vante atual, que é 2,34, menos a visada de ré anterior, que é 0,29. Com isso, eu vou obter 24,43 metros, que é a cota de RN2. Para facilitar a visualização de todo o processo, eu desenhei no AutoCAD em escala e planifiquei todos os dados para que vocês tivessem o entendimento do processo graficamente. Então, vamos lá. Onde está aí em rose, eu coloquei todas as alturas dos instrumentos, para ficar bem claro, e na primeira cota está aí 30,56 metros, correspondente aí na tabela. Depois, 29,06 em relação ao PM1. Depois, 26,77 em relação ao PM2. E agora vamos ver as cotas. Em PM1, 28,66. Em PM2, 26,48. E, finalmente, em RN2, que é o que nós queríamos determinar, 24,43 metros. Se você gostou da videoaula assistida, não esqueça de compartilhar com seus amigos e de registrar o seu like. Até as próximas!